Daí quando o velho escutou aquele som do Malmsteen, até então a gente também nem sabia quem que era Malmsteen, nem que era ninguém, meu, quando a gente escutou aquilo, quer dizer, ele escutou, né, meu, ele deve ter tido uns quatro mini infartos, né, de escutar aquilo, o cara pagou a primeira aula e o cara já chegou com o vinilzão do Malmsteen, meu pai tentou, colocou o vinil, falou, vamos tentar tirar, ir lá e ir catando milho, catando milho, catando milho, e daí meu pai falou assim, ah, vou te passar aqui a introdução, deu o piazão, eu lembro na época que ele contou, né, ele falou assim, não tá igual ainda, tem alguns detalhes ali, meu pai já suando frio, ele pegou umas toalhas, ir lá, escutava e catava, ele falou, mas não é bem assim, não é isso, ele pegou, conversou com o cara, falou, eu posso te passar umas outras coisas e tudo mais, e o cara falou, não, mas eu não quero, queria aquele lindo disco, eu falei, nossa, daí eu acho que, meu, rolou do meu pai devolver o dinheiro pro cara, daí, ferrou, daí meu pai me chamou, falou assim, olha, negócio é o seguinte, pega aquele CD lá do Steve Byer, lá, escuta lá, você tem que tocar aquilo, tocar aquele negócio, tocar esse negócio, esse cabeludo louco ali, com a guitarra pegando fogo, é aquilo que você tem que aprender, falei, pai, mas eu não sei nem por onde começar, não sei, ele falou, levei uma mijada, levei uma mijada, porque ele falou, você não tá se dedicando, não tá rolando, você tá perdendo teu tempo, você não tá estudando como tem que estudar, você fica aí soltando essa bosta, essa pipa aí, e não sei o que, e você tem que estudar guitarra, já começou a virar complicado pro meu lado, beleza, passou alguns dias, meu pai tinha muitos conhecidos, e um cara veio com uma fita de um cabeludo, assim, anos 80, assim, com uma guitarrinha amarela, tocando com a mãozinha fechadinha, e juntando as perninhas, tocando, falei, nossa, era uma fita VHS, da cópia, da cópia, da copiada, então, meu, quando você vai fazendo cópia, 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 vai perdendo muita qualidade, e tá, daí o cara emprestou aquele coisa lá, quando eu vi aquele cara tocando, eu falei, meu, Deus do céu, é a primeira vez que eu tinha visto um cara tocar guitarra, porque até então eu só tava escutando esse vibai, né, só escutando e imaginando, mas quando eu vi os dedos do cara assim, andando assim, ó, só correndo aqui, assim, eu falo, meu Deus, esse cara é o Frangambali, é, a primeira videoaula que eu estudei foi a Monster Licks, né, por isso que eu sou apaixonado pelas guitarras Ibanes FGM 300, que é as guitarras que na época ele assinava, é, nossa, e aquilo ficou na minha cabeça, meu sonho é tocar igual o Frangambali, até hoje tô tentando, e eu falei, e aquilo, beleza, e eu não entendia o que ele tava fazendo, que a imagem era ruim, era, era complicado, meu pai passou a madrugada inteira olhando e anotando num papel, anotando, quando eu cheguei, quando eu cheguei não, né, quando eu acordei de manhã pra ir pra escola, estava um caderno escrito assim, meu filho, passei a madrugada toda anotando todos os exemplos pra você estudar, o pai te ama muito, eu falei, meu Deus do céu, e eu confesso que durante a madrugada eu peguei, eu acho que eu levantei, tava escutando aquela guitarrinha, que, 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 assim, down, up, down, down, up, down, down, eu falei, a ginástica, será? Não, era o Frangambali, eu falei, puta, eu voltei a dormir, ele tava realmente de madrugada lá anotando, quando eu acordei e vi aquele caderninho anotado, eu falei, meu Deus do céu, fui pra escola e fiquei pensando naquele caderninho, eu falei, puta, coitado do meu pai, cheguei, a minha aula terminava, começava sete e meia e terminava onze e meia, chegava em casa, umas dez pro meio-dia, meu, eu lembro que eu almocei, eu tava também empolgado, né, porque eu queria ser o Steve Bayer, eu queria ser o Frangambali, é, falei, nossa, meu, eu vou, vou começar a estudar, fiquei, aquele dia eu fiquei do meio-dia em quinze, mais ou menos, almoçava bem rápido, e fiquei o dia todo, né, já tava na hora, eu peguei, eu lembro que nestes dias, não foram um, nem dois, foram vários, eu lembro que eu pegava a guitarra logo depois que eu chegava da escola e encostava a guitarra e dormia, então era isso, né, então eu ficava o dia todo, por isso, aquele lance das oito horas por dia, meu, se não for, não vai, se você quer realmente, é que nem jogar videogame, que nem os caras jogam videogame, os caras são bons pra caramba, os caras passam a tarde inteira, a noite inteira jogando, então, e os caras são bons, então tudo que você faz com uma carga horária grande e com qualidade de estudo, é ali que você tem que ir pra ir em alto nível, né, é, só colocando um parêntese, às vezes vale mais a pena, é claro que quanto mais horas e estudos de qualidade, é claro que você voa, né, mas vale muito mais uma, duas horas, trinta minutos que seja, é, bem estudado com qualidade do que você ficar o dia inteiro tocando guitarra e tocando lá a musiquinha lá do Nirvana, né, às vezes isso não adianta, mas eu estudava o dia todo e a noite com qualidade, meu, eu ficava lá, ficava estudando aquele negócio, não conseguia fazer igual e eu tava ali, mas deu uma hora, bateu uma pira na minha cabeça, falei, nossa, eu vou, ali, é, eu já tava ali nos meus 14 anos, ali, fácil, ali, que foi a época que eu lembro que mais eu estudei, assim, é, e foi, foi doido, assim, daí um dia meu pai chegou, falou assim, eu gostava também do Steve By, né, não sabia tirar nada do Steve By, porque não tinha acesso, não tinha acesso a um, uma tablatura, tablatura, se aparecesse na minha frente, eu não sabia nem cifrar aquilo, né, é, mas ali no vídeo era mais fácil, né, aí meu pai anotava, é, meu pai não anotava em tablatura, ele anotava, assim, um, um sistema, assim, de véio, né, era tipo corda 6, 6, eles consideravam como 60, o que que é 60? É o 6 da corda 6 e o 0 do 60, né, corda solta, então, 60 é, certo, corda 6, 0, 61 quer dizer corda 6, 1, 65 quer dizer corda 6, 5, o 10 aqui no caso, né, 10 é solta, 11 é apertada e assim por diante, então, eu ficava ali no, nos números ali, basicamente, nessa região, é, depois eu, depois eu não entendo, né, como que ele anotava, não sei como que ele anotava essa parte de baixo, que ia ficar meio complicado, né, mas basicamente isso dava aqui em cima, né, então ficava lá 44, 50 e 51, e assim por diante, era assim, que era a anotação do negócio, é, nossa, quando eu vi 500 milhões de números, eu falei, pai, que diante de números, esse que que é 54? Aí ele explicava, né, 50, 5 é a corda aqui, e 4 aqui, é 54, eu falei, ah, tá, então tá bom, e eu ficava ali naquela doideira, daí um dia ele chegou, daí eu já tava estudando, tava ali, né, ferrado ali na guitarra, daí tinha um arpejo que o frangambalho fazia, que eu, nossa senhora, que era lindo de ver ele fazendo, e ele falou, ó, a hora que você conseguir fazer esse arpejo, eu vou te dar essa guitarra, nossa, velho, é a Jan 7VBK, que ela, que apareceu em outro vídeo aqui, é, a preta com o captador verde, é, digamos assim, se aparecer essa guitarra, eu compro, mas também eu não tô aqui desesperado, né, é, teve um cara que até me ofereceu essa guitarra, que dava pra comprar uma casa, eu falei, velho, a gente quer, mas também não tá, não tá desesperado, né, o meu sonho maior era ter a frangambalha amarela, porque era do Monster League, então eu já realizei, então as guitarrinhas que eu tive vontade de ter, que na época, eu que aparecer, apareceu, se não aparecer, também não sou o otário de pagar o preço que os caras pedem, mas, é, o meu maior sonho era ter a frangambalha amarela, que graças a Deus eu tenho ela e duas verdinhas, mas foi doido, daí eu comecei a estudar aquilo, daí eu mostrava pra ele, ó pai, tá bom já o arpejo, ele falou, não tá igual, tá bom? Não, não tá igual, não tá igual, nossa, meu, doideira, e eu ficava ali horas, daí uma hora eu enchi o saco de frangambalha, daí ele conseguiu um esquema lá do Vinnie Moore, pra eu estudar, daí eu começava a estudar, videoaula do Vinnie Moore, não sabia usar nada, né, e já começava ali, né, mas não sabia improvisar, não sabia pentatônica, não sabia tocar, não tinha back and track na minha época, então, meu, era bem complicado, eu sabia fazer um monte de exercício, mas nenhum exercício eu conseguia aplicar, nossa, eu era uma doideira, por isso que a galera às vezes pira, fala assim, eu gostava, um cronograma de estudo, falei, meu, você não é uma receita de bolo, você viu que o meu começo foi tudo estranho, tudo errado, tudo diferente, eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu consegui chegar num nível de guitarra legal, então, eu acho que a técnica me ajudou muito, né, meu, eu lembro que, tá, eu...